Futebol! Pros filhazes que tenho em casa Nunca falta nas minhas asas Um pouquinho de água e pão Se eu demoro a saudade corta Pois deixei por detrás da porta A metade de um coração Quando a saudade corta morena É que eu vou voltar Iê, 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 iá Quando a saudade corta morena É que eu vou voltar Já tomei todo no braço Dispensei de mano e laço E o lembro do alazô Quando eu vejo o pão desgarrado Sinto como se todo o verbo Escapa-se da minha mão Quero o fogo de uma fogueira E a lua na moradeira Carinhando eu e você O perante é o meu recado Vou correndo pro teu agrado Que é pra gente se merecer Agora diz E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando a saudade tá com a moina é que eu vou voltar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando a saudade tá com a moina é que eu vou voltar Minha vida tem dois amores Dois refunhos e dois senhores Dois destinos na minha mão Vivo sempre com pé na estrada Tomo conta de uma boiada Sou vaqueiro de provisão Pros filhos que tenho em casa Nunca faltar nas minhas asas Um pouquinho de água e pão Se eu der uma saudade importa Pois deixei por detrás da porta A verdade e o coração Agora, agora, diz, diz, diz E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando a saudade tá com a moina é que eu vou voltar Outra vez letra, 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 letra Quando a saudade tá com a moina é que eu vou voltar Deixa eu passar por aqui Quando a saudade corta a morena é que eu vou voltar Quando a saudade corta a morena é que eu vou voltar Quando a saudade corta a morena é que eu vou voltar Jair o Verdugo Olha Jair, você é alegria, é vinda Olha, eu vou falar a verdade Eu já estive na chácara do Jair, lembra? Passou uma tarde, ele é alegre assim mesmo Não é aquela coisa só porque está diante das câmeras, né Jair? Não, graças a Deus, essa minha alegria é imensa desde menino, desde quando eu nasci Essa minha felicidade, principalmente de estar diante dos amigos, diante do público, diante das câmeras de televisão Diante de você, desse meu povão Eu fico até emocionado E olha, a Claudine diz que é o maridão ainda, hein? Não, não dá no coro Deixa eu falar um pouquinho do que você, deixa aí, fala um pouquinho Esse é o 36º de carreira E é o segundo que eu faço pela grande gravadora Movieplay E essa é uma capa muito bonita, feita pelo Elifas Andreat Tem umas músicas muito bonitas aí e o produtor é o Jorge Gambier Puxa, eu queria te agradecer por você vir a esse programa O Valdeci quer falar alguma coisa? Fala, Dança Não, eu quero dizer apenas o seguinte Tem muito cantor brasileiro, muita cantora e muito cantor brasileiro que chega aqui e diz assim Eu estourei na Europa Eu cantei em Nova York Nos Estados Unidos inteiro Eu fui pro Japão e tal Passou currículo, né? É, e aí chega aqui e conta essa e a gente tem que ir colir Porque a gente também não sabe se o cara já apresentou, não Agora, eu queria dizer o seguinte Jair Rodrigues é um dos cantores brasileiros que mais shows anualmente faz por todo o mundo Não é só no Brasil Graças a Deus Jair Rodrigues esse ano já esteve na França Nossa Esse ano já esteve no Canadá Agora o Jair Rodrigues está embarcando para o Japão E depois vai cantar nos Estados Unidos Apenas isso Foi isso, né? Só que cantando no mundo inteiro e cantando em português, não canta em inglês não É isso aí Ele chega lá e canta em português Cantando em português no mundo inteiro, ele chega aqui com essa humildade que ele tem e se apresenta dessa forma maravilhosa Obrigado Enquanto isso, tem muita gente que só fala que faz sucesso e bate uma coisa de graça É verdade, é verdade Obrigado, né senhor Isso é verdade, né Jair? Olha, você sei que lançou, lançou disco na Argentina, nunca apareceu lá, né? Pois é Meu Deus e senhor, Jair, você faz esse sucesso todo por causa dessa simplicidade tua É por isso que Deus te abençoa tanto É por isso que eu te agradeço por você estar aqui Tá aparecendo aqui o telefone do seu show Se você tirou um tempinho pra esse Brasilzão também A gente agradece por você arrumar um espaçozinho na sua agenda E vir nesse programa que te ama tanto e que te admira tanto Mas com prazer virei, sempre que solicitado eu virei Tá certo Mesmo nascer, não venha aqui de pico Venha, eu venha isso pra você, lindo Um abraço, tchau Jair de Moura Um abraço, seu menino maravilhoso Vamos dar um recadinho do show de calor